Música Sou grato ao Senhor Por todas as provações Que me fazem crescer em Ti Ao deixá-lo agir Sou grato ao Senhor Pois as provas vêm transformar A minha vida a paciência traz Aprendendo a amar Mas é difícil Te entregar Meu egoísmo E assim deixar Que o Teu Espírito Controle o que eu sou Mas quando chegam as provações Eu logo quero agir E a voz de Deus Assim eu deixo De ouvir Sou grato ao Senhor Pelas lutas que eu vou viver Posso vê-Lo a me proteger E me desviando do mal Pois prometeste Tu prometeste Tu prometeste Que em cada provação Tu me sustentarias Com a Tua mão Com a Tua mão O que eu sou O que eu sou Mas quando chegam As provações Eu logo quero agir E a voz de Deus Assim eu deixo De ouvir Sou grato ao Senhor Sou grato ao Senhor Porque a vitória é crescer em Ti Entregando-me todo a Ti A vida é bem melhor Ó meu Senhor Ó meu Senhor Quando tudo se acabar Tua face vou contemplar E contigo morar E contigo morar Mas é difícil Te entregar Meu egoísmo E assim deixar Que o Teu Espírito Controle O que eu sou Mas quando chegam As provações Eu logo quero agir E a voz de Deus Assim eu deixo De ouvir Que o Teu Espírito Que o Teu Espírito Que o Teu Espírito Teu Espírito E a voz de Deus Que o Teu Espírito Que o Teu Espírito Teu Espírito O Teu Espírito Que o Teu Espírito